A que saber o meu nome, saber do meu passado, não me pergunto o que está, fica do meu lado. Os filhos que já nos conhecemos, não existe mais que tem no mundo, vamos viver a vida e a vida... Olá, bom dia! Olá, bom dia, como vai? Bem-vindo ao Gondomar. Tudo bem, e eu fico muito feliz por um dia ensolarado, azul, essa paisagem até nós chegarmos aqui, já nos desperta, que nós passaremos um dia aqui em grande, em Gondomar. Da nossa parte, tudo faremos para que isso seja uma realidade. De facto, o contexto geográfico e meteorológico é favorável, temos um dia bonito, estamos num local com uma paisagem privilegiada sobre o Rio Douro, estamos num monumento que é também classificado e de interesse histórico, porque aqui foi assinada uma convenção que terminou com uma guerra civil, e, portanto, que agora nós usamos para promover o município e, sobretudo, os pontos de interesse turístico, e, portanto, temos tudo para que seja um dia agradável. As potencialidades de turismo aqui são muitas, mas o destaque de vocês é a Rota da Filigrana. Exatamente, nós temos um município que se situa entre um conjunto de montanhas e o Rio Douro, ao longo de 134 km², fazemos margem com o Douro em 37 km, temos uma paisagem natural muito valiosa, já protegida também, mas depois temos um recurso que é o nosso must, a orivezaria, e dentro da orivezaria a filigrana, que é a parte manual, tradicional e artesanal da produção de orivezaria. Estamos na loja interativa de turismo, aqui funciona também o Welcome Center da Rota, e, portanto, é aqui que os turistas são recebidos, são encaminhados para a Rota, e é aqui também que fazemos demonstrações, com trabalho ao vivo, e temos também a recriação de uma oficina tradicional. O que o turista poderá aproveitar na sua cidade? A nossa cidade tem, ou o nosso município, tem, além da Rota da Filigrana, outros pontos de interesse, tem monumentos de interesse também, temos uma paisagem natural muito rica, ao longo das serras de Pias, Boneca, Castiçal e Banjas, temos os 37,5 km de Rio Douro, com todas as potencialidades desportivas, recreativas, temos praias fluviais fantásticas, com classificações de boas e de excelentes, e, portanto, temos um conjunto de oferta. Temos uma excelente gastronomia também, apurada ao longo de gerações e gerações, temos produtos como o Sával e a Lampreia, que são únicos e que nos permitem realizar um festival gastronómico no início do ano. Temos também as festas e rumarias, que é um dos produtos estratégicos do Gondomar, do ponto de vista turístico, e que atraem ao nosso município muitos milhares de pessoas nos inícios de outubro. E Gondomar fica bem próximo aqui ao Porto, que é o grande boom do turismo, principalmente no Brasil. Exatamente, Gondomar fica na primeira coroa da área metropolitana, como nós dizemos, portanto, temos fronteira diretamente com o Porto, aliás, nós estamos aqui num local, a escassos 4 km do limite de Gondomar com o Porto, e há uma continuidade entre o Porto e o Gondomar, e as pessoas podem hoje usufruir das margens do Rio Douro em passeios pedonais, que se prolongam pela cidade do Porto e que podem ir até à Foz. Vereador, então vamos nos adiantar, porque já nos disseram que será pouco, um dia, para conhecermos pelo menos um pouco das potencialidades do turismo aqui de Gondomar. Com um território e com esta riqueza, obviamente que um dia será pouco, mas eu penso que com a vossa qualidade jornalística conseguirão sintetizar o melhor que há de Gondomar. Como dizem cá, olá, viva! Olá, bom dia, viva! Tudo bem? Tudo bem. Esse espaço aqui é um espaço dedicado também à rota da filigrana, onde nós já acompanhamos o processo tradicional. Aqui seria mais o contemporâneo, o moderno? Sim, nós temos aqui uma amostra do que nós fazemos, que é uma filigrana contemporânea, inovadora, apesar de a técnica ser a tradicional, que a filigrana é a mesma técnica, que temos aqui uma pequena demonstração do que se faz do enchimento da filigrana, com uma enxudeira a demonstrar ao vivo o que nós fazemos 100% manual. Quantos anos já nessa profissão? 54 anos. Sempre, todos os dias, a fazer detalhadamente? Sempre a trabalhar na mesma coisa. Mas, além da necessidade de todos nós termos para nos sustentar, esta profissão diferente de outras tem que ter muito amor. Tem de se ter amor. Sem amor não se vai a lado nenhum. Isto é uma arte que requer amor, cuidado, carinho, boas mãos, porque tudo isso faz um conjunto com que se pode fazer aquilo que nós queremos. Há seguidores? Os jovens estão querendo aprender essa arte? Sim, já há muitos jovens que estão interessados em querer aprender e bem-haja os jovens, porque eu, da minha idade, há algumas pessoas que ainda fazem, mas já há idades bem avançando e nós vamos sentindo muita dificuldade em certas coisas. Por isso, se houver jovens, a nossa arte nunca pode morrer. Quantos dias a senhora tem para produzir uma peça? Escolha uma peça para nos mostrar e diga que essa peça demorou quantos dias? Esta, por exemplo, por acaso foi eu que fiz o enchimento, eu encho esta peça num dia. O enchimento dela... O que é que é o enchimento? O enchimento, por exemplo, isto é o esqueleto, como era deste ponto grande. Isto é o que eles chamam o esqueleto da peça. Eu faço o enchimento, quer ser, tape tudo isto que está aqui, com o rendilhado que eu estou a fazer aqui. Por isso, este coração levou-me um dia a encher. Aqui entramos na sua exposição. Sim, aqui tem uma pequenina amostra do que nós fazemos na nossa empresa. A filigrana com curações mais contemporâneos, umas linhas mais retas, mais inovadoras, com aplicação das três técnicas que são habituais de se ver de filigrana, mas com um design completamente diferente, em que sou eu que desenho, sou eu que crio e tento apresentar estas peças um pouquinho diferentes do que estamos habituados a ver na filigrana. Aqui também o visitante poderá adquirir uma dessas peças. Sim, sim. Aqui nesta exposição, quando somos solicitados para estar cá, temos todo o nosso artigo à venda e à disposição do turista. Aqui a representação do que é preciso para você confeccionar a filigrana. Aqui tem uma exposição de ferramentas, algumas já centenárias, com muito uso, já dá para perceber pela apresentação das próprias ferramentas. Aqui é uma pequena amostra do que se pode ver numa oficina e numa escola de orivezaria que nós temos cá no Norte. Falando em escola, vocês têm centro de formação? Sim. Nós temos um centro de formação profissional, que se chama Sindor, onde eu dou formação de orivezaria e filigrana, onde passo para os meus formandos esta técnica tão maravilhosa que é em a filigrana. Então, vamos lá. Aqui nesta capela... Encontra-se a Senhora da Lapa. A Senhora da Lapa começou a ser venerada aqui no Monte Crasto, mais ou menos pelo século XIX, meados do século XIX, em 1840, 50, por essa altura, que veio exatamente da sua igreja homónima da cidade do Porto. Aqui, do alto do Monte Crasto, nós podemos ver a torre da Igreja Matriz. Exato. Então, esta Igreja Matriz, ela também é construção do século XVIII. Ela tem na sua padieira principal a data de 1727, data da sua construção. Ela é dedicada a São Cosme e a São Damião, que são os padroeiros, tendo como padroeira secundária a Nossa Senhora do Rosário. Assim é Portugal, matando a saudade principalmente de você, imigrante, que saiu desta terra e que não teve mais oportunidade de voltar. No próximo bloco, tem mais, aqui em Gondomar. Assim é Portugal, oferecimento Verdini Meireles, inovando na distribuição de alimentos. Restaurante Graça da Vila, excelência em gastronomia. Deixe tudo mais bonito com um toque de cor da Palmeira Tintas.